Uma coisa divertida que acontecia nas histórias em quadrinhos era o crossover, quando o maior inimigo de um super-herói ia procurar encrenca com outro super-herói. Então a gente via o Lex Luthor provocando o Batman, o Coringa enfrentando o Superman, o Duende Verde indo procurar treta com o Capitão América. Era legal porque a gente via esses malfeitores apanharem, mas de um jeito diferente. Quem também foi cantar em outra vizinhança e acabou apanhando de um outro arco inimigo foi o Guga Noblá. Que vergonha! O dubleno Cascão e filho do Avava Mafalda do jornalismo, o Guga Noblá cansou de apanhar do Paulo Figueiredo e foi buscar uma surra diferente, a surra do Rica Perrone. Ele ficou pistolinha porque o Rica não foi um entrevistador rancoroso e desonesto com o Bolsonaro e tomou uma invertida. Olha só! Mas o do jornalista que é crítico, que fiscaliza, é fazer exatamente o oposto do que tem sido feito nesses podcasts. O podcast não pode permitir que um político tenha cinco horas para jogar o que quiser ali sem ser refutado. Noblá, eu procurei rapidamente, porque daqui a pouco eu vou entrar inclusive na tua emissora da Jovem Pau Vivo, procurei rapidamente aqui um histórico de entrevistas suas para ver como você fazia e realmente não encontrei nenhuma entrevista relevante sua em nenhum lugar. Talvez você nunca tenha sido um entrevistador de programa para você saber como isso funciona. Então, inclusive, isso é um dos motivos pelos quais você devia dar menos palpite. Não confunda você querer lacrar ou representar uma turma para ter um público que se sustente em cima de um entrevistado, de você fazer uma entrevista onde o seu único objetivo é não jogar cascas de banana, não ser desleal com o entrevistado e meramente deixar ele falar. Colocar os pontos e deixar ele falar. Isso é uma entrevista que hoje funciona no planeta inteiro. Você não tem nenhum caso de um grande formato de entrevista que funcione sequer na tua bolha. Nós temos um formato que funciona, você não. Eu cheguei à conclusão de que o Guga deve receber um bônus a cada invertida que ele toma. Só assim para continuar fazendo o que ele faz. Entrevista é quando um ou mais indivíduos fazem perguntas a um outro indivíduo para conseguir uma informação. É isso. O Guga confunde ser jornalista com ser militante de esquerda. Por isso que ele não se conforma que o Rica Perrone, ou antes o Igor do Flow, não foram para cima do Bolsonaro espalhando cascas de banana para lacrar. Além do mais, se você quer ver o Bolsonaro sendo confrontado, agredido, caluniado e até ameaçado de morte, basta ir a qualquer veículo da grande imprensa. Eles fazem isso 24 horas por dia. Tanta gente assiste a esses podcasts com o Bolsonaro porque eles oferecem algo que a grande imprensa não tem. A oportunidade de deixar Bolsonaro contar o lado dele e desmentir o que o establishment fala sobre ele. Um exemplo. Enquanto Bolsonaro fazia a live do Perrone, no exato mesmo momento, Lula e Janones espalhavam que o Auxílio Brasil iria acabar naquela live flopada deles. E em tempo real, o Bolsonaro pode desmentir isso. Porque, claro, nenhuma agência de checagem, ou jornal, ou mesmo o TSE, todos tão preocupados com as fake news vão desmentir essa história do Lula. É que eles estavam no banheiro justamente no momento em que o Lula espalhou essa. Guga Noblá, que, como o Rica lembrou, tem zero experiência com entrevistas em podcasts, quer ditar como se deve fazer entrevistas em podcasts para pessoas que têm anos de experiência em fazer entrevistas em podcasts. É muita arrogância. Engraçado que o Guga não criticou quando o Podpá lambeu as botas do Lula por três horas. Ele também não estranhou a Paola Mortadela ou a Xuxa sendo bajuladas pelos entrevistadores dos podcasts em que elas falaram mal do Bolsonaro. A participação do Bolsonaro nos podcasts mostra o quanto a grande mídia está fragilizada e com muita dificuldade de manter o controle sobre a opinião pública. Eu explico. Num debate ou entrevista ao Jornal Nacional, por exemplo, os candidatos têm poucos segundos para discorrer seus pensamentos, são completamente controlados por regras de debate e entrevista e acabam virando uma mera escada para candidatos sem expressão. Leram do Cabo da Ciola, por exemplo? No Caratapa, Bolsonaro falou à vontade por mais de três horas seguidas. Nenhum candidato jamais alcançaria tamanha exposição se somar propaganda eleitoral e debates. Só para você ter uma ideia, Bolsonaro terá algo perto de três minutos de propaganda eleitoral e Lula pouco menos que quatro. Em 2018, Bolsonaro tinha oito segundos de propaganda eleitoral gratuita no primeiro turno. Veja agora o tamanho da diferença com o podcast. No último podcast, Bolsonaro fez 450 mil simultâneos e já passa de cinco milhões de views. É importante dizer que, em comparação com o Ibope na TV, a audiência ao vivo dele não daria um ponto. Mas olha isso. Embora a audiência ao vivo pudesse ser chamada de traço, cortes do Flow e do Caratapa do Bolsonaro no TikTok são um sucesso. Há outras dezenas de milhões de views nos cortes do YouTube, Instagram, WhatsApp, jornais, portais e as redes aqui só falaram disso. É muita mídia espontânea. Apesar dos muitos problemas de censura, controle e manipulação empregados pelas redes sociais, por exemplo, o boicote ao vídeo do Flow, o alcance somado das redes dos candidatos já é enorme e, por muitas vezes, consegue sobrepujar a narrativa da mídia. Não se esqueça, a opinião pública é o único poder existente. Quem controla esse poder, controla tudo. Por isso a histeria da velha mídia e de gente como o Guga Noblar contra os criadores de conteúdo e seus podcasts. Não passa de inveja por estarem perdendo o controle da opinião pública. Agora, eu recomendo que você vá ao canal do Rica e veja a resposta completa. É uma escula chata atrás da outra. É como ver o Batman dando uma surra no Lex Luthor. Só pra variar um pouco. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.